Bom dia aos presidentes da Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho, deputado Marcos Vieira, deputado Vonley Weber. Iniciamos a nossa reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Tributação e Trabalho, Administração e Serviços Públicos, da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura realizada no plenário, deputado Osni Regis, pelo Sistema SDDN. Vossas Excelências receberam a ata em vossos gabinetes da última reunião, da quinta reunião, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que concordam com a ata permaneçam como se encontram, aprovada a ata no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores deputados, senhores deputados também já receberam, senhores respectivos gabinetes, cópia da ata da quinta reunião, da quinta reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho e Administração e Serviços Públicos, da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados concordam com a própria permaneçam como se encontram, aprovada. Deputado Vonley Weber. Da mesma forma, cumprimentando aqui o presidente Milton Obos, CCJ, Marcos Vieira, da Finanças, cumprimentando a todos os companheiros e companheiras, da mesma forma também coloco em discussão a ata aonde os senhores já receberam nos seus gabinetes em votação. Em discussão? Não quer discutir em votação? A aprovada por unanimidade. A nossa pauta de hoje é para a leitura do relatório do PL 16.4 2021, apresentação do voto. E com a palavra o relator, deputado Waldir Cobalchini. Sr. Presidente, da CCJ, deputado Milton Obos, presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Trabalho e Serviços Públicos, deputado Vonley Weber. Tem o relatório ao projeto de lei complementar 16.4 2021, mas se me permitir, presidente, antes da leitura e do parecer, eu gostaria de solicitar a inclusão na pauta posterior a esse, do projeto de lei complementar 18.6 de 2021, eu vou ler a emenda, dispõe sobre o estatuto da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. já antecipo o pedido, pudéssemos incluir, colocamos então em discussão o pedido para a inclusão do extra pauta e essa motivação, recebemos as informações agora e trago aqui para vossas excelências, em função do que nesse projeto consta o prazo da renovação dos ACTs, que vence agora no final de semana, e se não agilizarmos esse processo, nós teremos um sério problema, porque já começam demissões a partir da semana que vem no sistema penal. Então, realmente, acho que precisamos debater, mesmo que se façam sessões extraordinárias, que se tenha coisas para que se possa resolver, mas tentar corrigir isso. Presidente, sobre esse projeto, são quase 100 artigos, eu te pergunto, quando é que ele deu entrada na Assembleia? Não posso lhe responder, não tenho essa data. Vamos ver a data. Nós, dentro do acordo que nós fizemos, e por isso não estávamos relutantes em tramitar, é que não íamos tramitar projetos separados, com relação às questões de trabalho. 28 de setembro é a data que entrou aqui, e nós estávamos pedindo para o governo mandar todos os projetos para cá, que foi isso que nós tínhamos deliberado, no âmbito das comissões que estavam discutindo com o governo. E, agora, nos defrontamos com esse item. Então, de que forma nós vamos resolver isso? Então, esse é o debate, por isso, de repente, a inclusão na pauta, para debatermos isso, de que forma podemos dar prosseguimento a isso, de que forma podemos melhorar isso. Então, só para incluirmos, para debatermos e depois vermos o que vamos conseguirmos. Deputado Milton Lopes. Pois não, deputado, só peço. Eu acho que nós devemos incluir esse projeto na pauta de hoje, pelas informações que se tem, eu também era da opinião que nós devíamos tratar os ajustes salariais todos juntos, mas as informações que se tem, eu não vejo como nós analisarmos esse projeto, se precisarmos fazer alguma reunião extraordinária, seja feita, mas as informações que se tem, que o sistema terá um caos, se nós não dermos, se nós não dermos, andarmos com esse projeto. Infelizmente, não é da forma que eu gostaria, eu acho que a maioria dos deputados, mas é de bom senso nosso e eu acho que é um espaço de vermos e fazermos o possível para atender esse pleito e fazer com que, senhores deputados, senhoras deputadas, o sistema possa, a partir do dia 4, continuar prestando o trabalho que vem prestando. Essa era a minha contribuição. Como sugestão, colocamos em votação, então, se concordam que a gente aprecie depois do projeto da pauta esse tema, e daí nos debates, o debate viria evidentemente depois, se nós aprovarmos a colocação da pauta. Presidente. Pois não, deputado, sargento Lima. Então, a gente aprecia o da pauta primeiro e depois discute até se a gente vota ou não o que é extra pauta, não seria isso? Houve um pedido do deputado, um requerimento do deputado para que a gente deliberasse sobre o extra pauta. Antes da pauta? Na pauta já está... O requerimento, me permite, deputado Milton Alves, o requerimento tem precedência, o deputado Cobalquini fez o requerimento perguntando se pode incluir na pauta ou não. Então, antes de examinarmos a pauta, tem que ser discutido e votado o requerimento. Então, colocamos em votação o requerimento do deputado Cobalquini, deputados que concordam, pelo menos como se encontram, os contrários que se manifestem. Votos contrários, deputado João Amin, deputado Sargento Lima. Com a palavra, deputado Valdir Cobalquini. PLC 16.4 de 2021, autoria do Governo do Estado de Santa Catarina, que institui o benefício fiscal pela adesão patrocinada ao regime de previdência complementar do Estado de Santa Catarina e altera a lei complementar 661 de 2 de dezembro de 2015. O projeto foi lido na sessão do dia 2 de setembro de 2021 e distribuído no dia 3 de setembro nesta Comissão de Constituição e Justiça. Este projeto é um complemento ao projeto da reforma da Previdência, que já está previsto no artigo 40, parágrafos 14, 15 e 16 da Constituição Federal, combinado com o artigo 202. Nesse sentido, os presidentes das Comissões de Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho, Administração e Serviço Público se reuniram com este relator para formatar um requerimento de tramitação conjunta nas comissões deste projeto de lei complementar, elaboraram um calendário de tramitação seguindo os moldes da tramitação da reforma da Previdência. No dia 21 de setembro de 2021, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o requerimento deste relator de tramitação conjunta da matéria com as Comissões de Finanças e Tributação e Trabalho de Administração e Serviço Público e o calendário especial, prevendo a aprovação do requerimento nas outras comissões no dia 22 de setembro, concomitantemente a abertura do prazo para apresentação de emendas, até o dia 1º de outubro, ao meio-dia, e a apresentação de parecer preliminar com abertura de vista coletiva no dia 6 de outubro. O projeto foi encaminhado à Comissão de Trabalho e Serviços Públicos, onde o presidente, deputado Volnei Weber, avocou a relatoria e apresentou o mesmo requerimento de tramitação conjunta e calendário especial aprovado no dia 22 de setembro. Ato contínuo, o projeto foi encaminhado à Comissão de Finanças e Tributação, onde o presidente, deputado Marcos Vieira, também avocou a relatoria e apresentou o mesmo requerimento de tramitação conjunta e o calendário especial aprovado no dia 22 de setembro. Na reunião conjunta das três comissões, no dia 6 de outubro, foi aprovado o novo calendário de tramitação deste projeto de lei complementar, reabrindo-se o prazo de apresentação de emendas até o dia 20 de outubro, até o meio-dia, e a apresentação de parecer preliminar com abertura de vista coletiva para o dia 26 de outubro. Dentro do prazo do calendário especial, qual seja, até o dia 20 de outubro ao meio-dia, foram apresentadas duas emendas modificativas, um do deputado Bruno Souza e outro do deputado Luciano Caminatti, ambas com o objetivo de alterar a redação do artigo 13 e 19 do projeto de lei complementar, sendo ainda apresentada uma emenda substitutiva global pelo governo do Estado. Este é o relatório, senhores presidentes. Parecer, cabe a esta comissão, cabe analisar nesta comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa de projetos, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 72 do regimento interno desta Casa. A proposta deste projeto de lei complementar pretende criar um benefício especial para o servidor civil dos poderes aderir ao regime de previdência complementar, já que desde o ano de 2003 já não existe para o servidor efetivo civil o critério de paridade e integralidade de remuneração na aposentadoria e, a partir de 2015, o servidor público possui teto de aposentadoria do regime geral de previdência, podendo facultativamente optar pelo plano de previdência complementar com patrocínio do governo do Estado. Neste sentido, dispõe os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição da República. Artigo 40, parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo observado, limite máximo dos benefícios do regime geral da previdência social para os valores das aposentadorias e das pensões em regime próprio da previdência social, ressalvado ou disposto no parágrafo 16. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar, que trata o parágrafo 14, oferecerá plano de benefício somente na modalidade de contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. O projeto de lei complementar cria regras específicas para que os servidores possam fazer jus ao benefício e estabelece a regra financeira do pagamento. O governo do estado apresentou uma emenda substitutiva global, que vossas excelências receberão cópia, que aprefeçou o projeto, melhorando a técnica legislativa e atacando sugestões de áreas técnicas do governo, poderes e órgãos do estado. Esclarecendo, senhores presidentes, senhores deputados, de que a emenda substitutiva encaminhada pelo Executivo mereceu, da parte dos poderes, tanto o Executivo quanto o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário, o consenso entre todos os poderes. Presidente, eu pedi licença para o deputado Cobalcini, a sessão não está sendo transmitida nem pelo YouTube, eu só pediria para, se pudesse, corrigir isso. Obrigado, desculpa, Cobalcini. Obrigado, deputado. Vamos verificar isso já. Dentre as principais alterações no substitutivo encaminhado pelo Executivo estão, um, alteração da emenda do PLC, fazendo-se a menção, menção à alteração da Lei Complementar nº 412-2008, em razão da inclusão de dispositivos, modificando o referido diploma legal. 2, supressão da expressão igual ou, entre aspas, constantes do inciso 2 do artigo 3º do PLC, uma vez que, tecnicamente, a Previdência Complementar só é acessível aos servidores que receberem remuneração superior ao teto do regime da Previdência Social, e não igual. Consoante se infere na norma prevista no parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição da República, 3, e inclusão do parágrafo 4º ao artigo 3º do PLC, com o propósito de prever claramente que, no texto do PLC, que a opção pela adesão patrocinada à Previdência Complementar traz como consequência imediata e inarredável a concordância do servidor optante com o repasse do valor do benefício especial para sua conta individual no RPC-SC. Assim, ao optar pela adesão patrocinada, o servidor também anui com a transferência automática do valor do seu benefício especial para a conta individual no RPC. 4, a alteração do conceito de sal contra, previsto no capítulo do artigo 4º do PLC, para que passe a corresponder ao salário de contribuição vigente no mês da opção pela adesão patrocinada, e não no mês anterior, conforme a redação atual do PLC. A medida visa evitar prejuízo para aqueles servidores que eventualmente realizarem a opção no mesmo mês de ingresso no Serviço Público Estadual, situação em que não haveria salário de contribuição do mês anterior, o que prejudicaria a correta aplicação da fórmula de cálculo do benefício especial. 5, a alteração dos parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 4º do PLC, para aprimoramento da redação, a fim de deixar clara que as regras relativas ao pagamento do benefício especial e o tratamento a ser conferido após o repasse do valor para a conta individual do participante no RPC-SC. 6, a inclusão do artigo 6º com a remuneração do atual artigo 6º do PLC e dos artigos subsequentes, com o objetivo de assegurar direito à concessão do benefício especial àqueles servidores que, tendo ingressado no serviço público antes do funcionamento do RPC-SC, já realizaram a opção pela adesão patrocinada ao plano de benefícios da Previdência Complementar no período entre a publicação da Lei 661 de 2015 e a publicação da Lei Complementar decorrente do PLC 16.4 de 2021. 7, a alteração do dispositivo que modifica o artigo 8º da Lei Complementar 661 de 2015, com o objetivo de manter a retribuição paga aos conselheiros da CPREV com a atual natureza de jeton, condicionada à participação nas sessões. 8, a inclusão do dispositivo modificando o inciso 1º do artigo 3º da Lei Complementar 661 de 2015, com o objetivo de esclarecer que a gestão de recursos garantidores está relacionada com a prestação de serviços de gestão, análise e consultoria em investimentos. 9, a alteração do dispositivo que inclui o artigo 19G na Lei Complementar 661 de 2015, com o objetivo de aprimorar o texto e prever a possibilidade de instituição de contribuição extraordinária. Artigo 19, inciso 2º da Lei Complementar Federal 109 de 2001. 10, inclusão do dispositivo modificando os parágrafos 5º e 9º do artigo 44 da Lei Complementar 402 de 2008, com o objetivo de permitir que a concessão do benefício e a elaboração da folha e o respectivo pagamento de benefício de pensão por morte passam a ser feitos pelo Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Contas, relativamente aos dependentes de segurados oriundos dos seus quadros de pessoal, nos moldes atualmente empregados para o benefício de aposentadoria. 11, inclusão do dispositivo modificando o parágrafo 10 do artigo 65 da Lei Complementar 402 de 2008, com o objetivo de aprimorar a regra de transição de aposentadoria para servidores que ingressaram no serviço público efetivo em data anterior a 16 de dezembro de 1998. 12, alteração da cláusula de vigência para prever vocatio legis para o dispositivo que altera a redação dos parágrafos 5º e 9º do artigo 44 da Lei Complementar 402 de 2008. Nesse sentido, acata-se a emenda substitutiva global apresentada pelo Governo do Estado, por ser esta constitucional e legal e rejeita-se as emendas apresentadas pelo deputado Bruno Souza e pela deputada Luciane Carminati, do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 16.4 de 2021, nos termos da emenda substitutiva global apresentada pelo Governo do Estado, rejeitando as emendas supracitadas, devendo seguir seus trâmites regimentais. O relatório é conjunto e a sugestão é que se dê vista coletiva a todos os membros e que a gente possa, então, deliberar outra reunião após a vista coletiva. Eu passo ao deputado Marcos Vieira para encaminhamento. Senhoras e deputadas, senhores deputados, na verdade, trata-se de relatório lido pelo deputado Waldir Cobalchini, mas tendo como relator na Comissão de Finanças este presidente e na Comissão de Trabalho o deputado Volney Weber. Então, o relatório é conjunto. O deputado Milton Hobbes sugere vista coletiva do relatório assinado pelos três, convocando outra reunião extraordinária para amanhã às 13 horas para a deliberação final. De minha parte, na Comissão de Finanças, não vejo qualquer problema e podemos fazer a discussão e votação no período da manhã, às 13 horas. Passa a palavra o deputado Volney Weber. Da mesma forma, no âmbito da Comissão de Trabalho, a proposta fica na mesma proporção da proposta também sugerida aqui do presidente Milton Hobbes e também da Finanças Marcos Vieira. A sugestão, então, é que a vista coletiva seja feita e que nós passamos uma outra reunião conjunta amanhã às 13 horas para deliberar sobre o tema. E por que a sugestão de amanhã, deputado José Milton Schaefer, a partir de novembro, começa a valer a nova alíquota da previdência do funcionalismo, que vai para 14%. Esse tema da previdência complementar foi um tema que nós debatemos muito conjuntamente nas nossas comissões, aqui, por todos os deputados da casa, que era algo importantíssimo para a gente poder abrigar situações que a previdência não pôde colocar. Então, tivemos um amplo debate e tivemos bastante evolução nisso, em diálogo com os setores, com o governo melhorando a proposta, atendendo todos os poderes, na verdade, e também o setor do funcionalismo. Então, eu acredito que, pelo conhecimento do tema, se nós conseguíssemos deliberar amanhã esse tema, seria algo respeitoso com o funcionalismo público, porque, afinal de contas, nas negociações que nós fizemos lá na previdência e os presidentes que me ladearam para que a gente pudesse ter um ambiente de votação da previdência, a gente tinha meio que imputado isso, que a gente tramitaria isso, discutiria bastante. E hoje existe, de todos os poderes, uma aprovação sobre o tema, no funcionalismo público também, e é uma matéria que realmente vai ser muito importante para todos os setores do funcionalismo público, essa questão da previdência complementar, inclusive para o próprio equilíbrio da previdência com visão do longo prazo. Então, eu acho que, se nós pudéssemos apreciar amanhã, e é isso que eu coloco, então, em votação dos membros, se concordam que a gente conceda a vista coletiva a todos, todos têm condição de fazer sua análise fina e amanhã, eventualmente, apresentar voto divergente, etc. E a gente puder apreciar essa matéria amanhã, então eu coloco em votação. Deputados que concordam com a sugestão, permanece como se encontram, os contrários que se manifestam. Deputada Paulinha. Eu gostaria, senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma observação breve, senhor presidente. Pelo que o senhor nos apresenta, durante o processo de construção dessa proposta legislativa, nós tivemos, então, conversas com todos os segmentos de servidores e conversas também com os poderes. Na construção, no entendimento... Sim. ...desse relatório que o deputado Cobalquini nos oferece, é isso, não é? Sim, foi amplamente discutido já lá, antes de nós votarmos a Previdência, porque era uma condição que realmente viabilizava a gente aprovar a Previdência da forma como tinha que ser aprovada, senão ela não ia cumprir a sua missão de ajudar a resolver esse déficit estratosférico que nós temos em Santa Catarina. Nesses termos, eu quero dizer que o senhor tem todo o meu apoio e a minha concordância. Nós vamos estudar a matéria, os detalhes finais do nosso gabinete e amanhã, às 13 horas, nós estaremos com o nosso voto pronto. Senhor presidente, contigo. Podemos, então, ir para a votação, deputados que concordam, pelo menos como se encontram, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, nós apreciaremos essa matéria amanhã, às 13 horas, e todos que tiverem dúvida, por favor, questionem tanto o relator quanto os representantes do governo, enfim, todos aqueles que vocês devam fazer para estarem aptos a decidir sobre esse tema que é bastante importante e está muito bem encaminhado pelo que acompanhamos até esse momento. Muito obrigado. Passamos, então, agora à apreciação do PLC 18.6-2021, de autoria do governo do Estado, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, cujo relator é também o deputado Valdir Cobalchini, que passa a palavra para que apresente o seu relatório e nós possamos abrir discussão do tema. Pela ordem, presidente. Eu só gostaria de fazer a remoção das minhas emendas, por favor, das emendas de minha autoria. Retirada das emendas do deputado Gessé. Acatado. Senhor presidente, senhores presidentes, eu atitulo apenas de facilitar, deputado Zé Milton, já que temos vista coletiva do PLC 16.4, as alterações substanciais em relação ao projeto original do governo, até para facilitar a vida dos integrantes dessas três comissões, reside no item 10 e no item 11. Ademais, basicamente, é o que está no projeto original. Essas duas sugestões foram consensuadas entre poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, ministério público, tribunal de contas, enfim, e introduzidas no substitutivo global encaminhado pelo executivo. Relatório e voto ao projeto de lei complementar 18.6, 2021, dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Autor, governador do Estado, cuida-se de projeto de lei complementar, autuado sobre o número 18.6, encaminhado pelo governo do Estado, o qual dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal. Na exposição de motivos, acostada às páginas 4 e 6, o secretário de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa aduz que, em 4 de dezembro de 2009, entrou em vigor a Emenda Constitucional 104, a qual alterou o inciso 14 do capítulo do artigo 21, o parágrafo 4 do artigo 32 e o artigo 144 da Constituição Federal para criar as polícias penais federal, estaduais e distrital. A Carta Magna estabeleceu que as polícias penais subordinadas aos governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da Unidade Federativa a que pertencem, cabem à segurança dos estabelecimentos penais. Da mesma forma, fixou-se que o preenchimento do quadro de servidores é, abre aspas, feito exclusivamente por meio de concurso público e por meio de transformação de cargos isolados dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. Fecha aspas. por seu turno, devido à necessária simetria constitucional, o Estado de Santa Catarina, através da Emenda Constitucional nº 80, de 17 de dezembro de 2020, alterou a Constituição, sua Constituição, para instituir a polícia penal no Estado de Santa Catarina. Além de replicar os dispositivos da Constituição Federal, a emenda estadual estabeleceu que o prazo para aprovimento efetivo de agente penitenciário que trata a Lei Complementar 675, de 3 de junho de 2016, ficou transformado para o cargo de polícia penal. Fundamentações fáticos, jurídicas, ensejam a regulamentação da polícia penal no Estado de Santa Catarina, através da presente proposta de lei complementar. Primeiramente, tem-se a emenda constitucional estadual nº 80, de 17 de dezembro de 2020, estabeleceu que a lei disporá sobre o ingresso às garantias à remuneração e à organização e à estruturação da carreira da polícia penal. Desta forma, atribuiu-se ao legislador a tarefa de regulamentar a polícia penal no âmbito do Estado de Santa Catarina, através da iniciativa privativa do governador de Estado. Ademais, o secretário informa que a proposta de estatuto é fruto de estudos realizados por grupo de trabalho instituído pela portaria nº 1569-2020, da qual participaram operadores do sistema prisional de diversas especialidades e membros da Associação dos Policiais Penais e Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado de Santa Catarina. Tal medida e no entendimento do secretário resultou em uma proposta que estabelece, que atende aos anseios da execução penal e da segurança pública catarinense. A proposta encontra-se articulada em 107 artigos agrupados em quatro títulos, além de cinco anexos. Do título 1, que trata a definição das funções institucionais no qual estão agrupados os artigos 1º ao 7º, destaco a subordinação da Polícia Penal de Santa Catarina ao Governador de Estado e sob vinculação à Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, SAP, consoante, dispõe o artigo 108. A, capto do parágrafo primeiro da Constituição do Estado, bem como as principais competências, quais sejam, primeiro, execução penal administrativas e preservação da ordem, disciplina e segurança dos estabelecimentos penais. Segundo, prevenir e reprimir crimes, contravenções e infrações disciplinares ocorridos no âmbito da execução penal. Três, atuar na fuga iminente e imediata no planejamento de captura de fugitivos e na captura de presos. Quatro, planejar, coordenar, integrar, orientar e supervisionar como agência central a inteligência penitenciária. Cinco, acompanhar o cumprimento de penas relativas, restritivas de direito, penas privativas de liberdade, medidas de segurança e medidas cautelares diversas da prisão, bem como o apoio ao egresso em cooperação com o Poder Judiciário. E ainda, sexto, coordenar e executar programas e ações de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. Por sua vez, o título 2, que trata da carreira do policial penal, no qual estão agrupados os artigos oitavo e ao sexagésimo sexto. Destaco, um, a carreira de policial penal constituída de cargo único de nível superior, de natureza típica e exclusiva de Estado, de caráter técnico especializado. Dois, o quadro de pessoal do PP-SC constituído pelos cargos de policiais penais transformados na forma do disposto do artigo 3º da Emenda à Constituição do Estado nº 80, de 18 de dezembro de 2020. Terceiro, o ingresso no cargo de policial penal por meio de concurso público. Quarto, o estágio probatório de 3 anos. Quinto, o sistema remuneratório por meio de subsídio fixado em parcela única. Sexto, a escala de plantão de 24 horas de serviço por 72 horas de descanso e de 24 horas de serviço por 96 horas de descanso esta para os policiais penais em exercício no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Sete, a convocação para prestar o atendimento necessário independentemente das formas de cumprimento da jornada de trabalho e da compensação prevista na proposta, na ocorrência de estado de calamidade pública, situação de emergência ou extraordinária perturbação da ordem. E, oito, as principais prerrogativas. Um, porte de arma de fogo em serviço e fora dele. Dois, prioridade na utilização dos serviços de transporte e comunicação públicos e privados quando em razão do serviço. Três, uso da força com os meios disponíveis proporcionalmente ao exigido nas circunstâncias para defesa da integridade física própria de terceiros, bem como para a contenção de crises. Quatro, exercício do poder de polícia e livre acesso a qualquer recinto público ou privado em que seja necessário o cumprimento de deveres inerentes às suas funções respeitadas as garantias constitucionais. Do seu turno, o título 3, de que trata o regime disciplinar, reúne os artigos 67 e 86, nos quais estão previstos os deveres dos policiais penais, as infrações e penas disciplinares, as circunstâncias atenuantes e agravantes, a prescrição da ação disciplinar e as autoridades com competência para impor e aplicar penas disciplinares. O último, título 4, traz as disposições finais e transitórias nos artigos 87 a 107, sendo que, nos dois últimos artigos, constam as clausas de vigência e revogatória respectivamente. Das disposições finais e transitórias, ressalto os seguintes dispositivos. Primeiro, aplicação subsidiária no que couber das disposições da lei 6745, de 28 de dezembro de 1985, que é o Estatuto dos Policiais Públicos Civis do Estado de Santa Catarina aos Policiais Penais, artigo 87. Dois, regulamentação no prazo de 90 dias por meio de decreto do governador das matérias relacionadas à Polícia Penal de Santa Catarina referentes. Primeiro, ao conteúdo, a forma e as normas de uso, dois símbolos. Dois, a estrutura organizacional. Três, ao estágio probatório. Quatro, ao regimento interno da academia profissional. Cinco, ao jornal de trabalho. E sexto, ao desmento funcional. Artigo 92. Três, autorização a Sápio para prorrogar os contratos de pessoal temporário firmados nos termos da Lei Cumprimentar 260 de 22 de janeiro de 2004, no prazo máximo de seis anos contatadas todas as prorrogações pretéritas. Quatro, efeitos financeiros da implementação da remuneração por subsídio a serem pagos em duas parcelas iguais a contar de 1º de janeiro de 2022. primeira parcela no dia 1º de julho de 22, segunda, a primeira parcela a contar de 22 de janeiro de 22 e no dia 1º de julho de 22 a segunda parcela. Por último, os anexos numerados de 1 a 5 tratam pela ordem o 1 do quantitativo de cargos fixado em 5.100, 2 da descrição e das especificações dos cargos, 3 do subsídio mensal fixados no valor de 6 mil reais para o servidor em início de carreira e 16 mil reais para o servidor em final de carreira, 4 da contraprestação pecuniária aos policiais penais e agentes de segurança sócio-educativos apresentados por tempo de serviço que vierem integrar o corpo temporário de nativos da segurança pública, acrescentando anexo quarto à lei complementar 380 de 3 de maio de 2007 que dispõe sobre o corpo temporário de nativos da segurança pública no Estado. E 5. Da retribuição financeira que os policiais penais farão jus no exercício da função de confiança. Constam nos autos ainda 1. Parecer da consultoria jurídica da SAP que conclui pela constitucionalidade e legalidade da proposta bem como pela não contrariedade no interesse público. 2. A informação número 005 de 2021 da diretoria de administração financeira da SAP informando que o impacto financeiro decorrente da proposta não compromete o orçamento da pasta. 3. O cálculo do impacto financeiro da proposição elaborado pela gerência de gestão de pessoas da SAP. 4. Declaração de adequação orçamentária financeira da LAVRA e do ordenador da despesa. 5. O cálculo do impacto financeiro da proposta elaborada pela Secretaria de Estado da Administração na ordem de 151.521.930,70 reais para o exercício de 2022 e na ordem de 202.029.240,93 reais em cada um dos dois exercícios subsequentes. 6. A deliberação de número 1327,2021 do grupo gestor de governo pelo deferimento da solicitação da SAP. Até a presente data foram apresentadas uma emenda modificativa páginas 85 e 88 e duas emendas aditivas as páginas 89 e 90 91 e 92 todas da LAVRA do deputado Gessé Lopes que no início antes da apresentação do relatório fez o declínio. É o relatório senhor presidente nesta vamos ao voto nesta fase processual de acordo com os artigos 72,144,145 capto 209 e 210 incisos primeiro e segundo todos do regime interno desse poder cabe a esta comissão de justiça e as demais comissões de finanças e trabalho apresente análise matéria no que toca a admissibilidade de sua tramitação processual a luz dos aspectos da constitucionalidade legalidade e juridicidade e regimentalidade e técnica legislativa da análise proposta verifico que é reservado ao governador de estado iniciar o processo legislativo que disponha sobre os servidores públicos e a criação de órgãos da administração pública a luz do disposto no artigo 50 para o segundo inciso 4 e sexto da carta política estadual e restando afastado a qualquer possibilidade de a matéria incorrer em vício de inconstitucionalidade formal de seu turno quanto a constitucionalidade sob o prisma material observe que a matéria encontra-se alicerçada no artigo 144 inciso 6 parágrafos 5 a e 6 da constituição federal no artigo 4º da emenda constitucional número 104 de 2019 replicados na constituição do estado por simetria em seus artigos 105 inciso 5 e parágrafo 1 e artigo 108 a assim como no artigo 3 da emenda constitucional estadual 80 de 2020 em resumo por meio da emenda 104 de 2019 a constituição da república foram criadas as polícias penais da união dos estados e do distrito federal por sua vez o estado fundamentado no princípio da simetria constitucional por intermédio da emenda 80 já referida à constituição estadual criou a respectiva polícia penal importa consignar que na forma do artigo 4º da emenda à constituição federal 104 de 2019 o preenchimento dos cargos de policiais penais será feito exclusivamente por meio de concurso público e por meio da transformação de cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes neste contexto nos termos do artigo 3º da emenda constituição 80 2020 os atuais cargos de agente penitenciário de que trata a lei complementar 675 de 3 de junho de 2016 foram transformados no cargo de polícia penal desta forma relativamente ao pressuposto de constitucionalidade entendo que a proposição encontra-se apta a tramitação neste parlamento no que tange ao exame da legalidade observo que a proposta encontra-se igualmente hígida notadamente quanto às exigências da lei de responsabilidade fiscal uma vez que estão presentes nos autos a declaração do ordenador de despesas e a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício 2022 e nos dois subsequentes ademais a proposição ao prever a produção de efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022 cumpre o disposto na lei complementar nacional 173 de 27 de maio de 2020 no que estabelece o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus e altera a lei complementar 101 de 4 de maio de 2000 e da outras providências quanto aos demais aspectos de observância obrigatória por este colegiado igualmente não se vislumbra óbvio se a continuidade do regime de tramitação do projeto de lei complementar em pauta no tocante não preciso fazer menção às emendas propostas pelo deputado Gessé que já fez alusão ante o exposto senhor presidente senhores e demais presidentes confluco nos regimentos nos regimentos do artigo 72 144 e 210 em segundo voto pela aprovação da presente matéria obrigado deputado Cobalchini como relatório conjunto consulto o presidente da comissão de finanças se acolhe também o relatório do deputado Cobalchini senhor presidente avoquei o PLC 018 e também corroboro com o deputado Cobalchini e acato na sua plenitude o relatório de voto deputado Cobalchini tornando o meu relatório de voto consulto ao presidente da comissão do trabalho deputado Volney Weber como se manifesta com relação ao relatório da mesma forma senhor presidente na comissão do trabalho na forma como avoquei também o projeto 18.6 2021 dentro da comissão do trabalho acato o relatório do deputado Cobalchini como sugestão a ideia que se apresente vista coletiva desse relatório para todos os membros das três comissões para a deliberação também amanhã na reunião na nova reunião das 13 horas consulto vossas excelências a respeito deputado João Amin com a palavra eu peço vista em gabinete eu sei que foi concedido vista coletiva e pelo regimento da casa eu tenho duas semanas para devolver o projeto então houve um requerimento para colocar o projeto extra pauta foi aprovado por maioria esse projeto anterior que o deputado Cobalchini relatou ele já estava em discussão há bastante tempo na assembleia mas como o substitutivo global foi apresentado hoje foi concedido amanhã mas um projeto tem uma concordância um entendimento e até uma explanação por parte dos três presidentes das comissões esse projeto extra pauta não foi consultado em nenhum momento anteriormente por isso o meu prazo regimental o que consta no regimento interno da assembleia é de duas semanas e eu mantenho o meu pedido de vista presidente deputado sargento lima também faço meu pedido de vistas não foi acordado dentro dessa comissão mista aqui que nós votaríamos de forma conjunta esse projeto de forma específica e peço o vice em gabinete e vou cumprir o regimento senhor presidente deputado Milton continuem discussão deputado José Milton deputado Milton senhores presidentes senhores membros das comissões quero só te interromper não está mais em discussão porque foi pedido de vista mas com a palavra o líder o líder do governo é isso né deputado Milton como eu havia concedido vistas coletivas e houve um pedido de vista individual o direito de os demais deputados se manifestarem bom acho que esse projeto que já está aqui na casa desde o dia 28 de setembro e é um projeto estruturante de uma carreira crucial que é o do policial penal temos atendendo uma legislação federal há tempo precisava de uma regulamentação de uma estruturação e de uma remuneração dessa nova categoria o governo faz o projeto nós temos hoje o nosso tema prisional nós temos hoje profissionais que atuam ali que é um sistema que até ele é um sistema eficiente com pessoas comprometidas que há muito tempo mereciam um projeto de estruturação da carreira com um salário à altura da responsabilidade que é de cuidados apenados de Santa Catarina de buscar a ressocialização dessas pessoas e nós chegamos nesse momento mas nós estamos num momento de ruptura de um sistema antigo para o novo de algo muito delicado que é se nós não conseguirmos deputado Milton senhores deputados senhoras deputadas votar esse projeto até o dia de amanhã na próxima dia 4 91 agentes temporários que são terceirizados vencem o primeiro contrato e nós teremos problemas nas penitenciárias de Criciúma de Blumenau e de Chapecó dali a mais alguns dias vence o contrato de mais 100 desses agentes temporários e serão no final do ano 200 e nós teremos um caos no sistema por isso que nós estamos votando hoje exatamente pela urgência porque a maioria dos deputados queriam votar isso junto com todos os aumentos salariais mas o que está pegando aqui é que os contratos de 4 anos vencem no dia 4 deputado Sargento Lima e nós teremos problemas numa área crucial há quanto tempo a gente não vê uma crise num presídio numa penitenciária em Santa Catarina há quanto tempo não é nós que vamos criar isso aqui na assembleia de hoje até amanhã dado a urgência a relevância a relevância do tema eu quero fazer um apelo aqui ao deputado Sargento Lima ao deputado João Amin para que estudamos esse projeto até amanhã apresenta-se as emendas que se julgarem necessárias e que possamos votar no dia de amanhã o texto final com emendas sem emendas é uma questão de urgência de emergência é uma questão praticamente de defesa civil por isso exige de cada um de nós que estamos aqui representando 7 milhões de catarinenses um esforço maior talvez até passarmos assim em cima de algumas questões para em nome do sistema prisional catarinense em nome da segurança pública de 7 milhões de catarinenses votarmos esse projeto e a partir daí serão chamados a partir do ano que vem serão chamados todos os concursados e nós vamos começar vencendo esses contratos temporários as pessoas não serão mais chamadas e nós teremos uma carreira estruturada o projeto é bom o projeto estrutura remunera tenho certeza que a maioria são a favor mas nós temos um fator de urgência muito grande praticamente uma questão de defesa civil e eu quero aqui fazer um apelo aos senhores deputados para que possamos analisar esse projeto no dia de hoje na manhã de amanhã e amanhã à tarde a gente possa votá-lo junto com o da Previdência eu faço um apelo sei que todos são deputados de bom senso de muita responsabilidade que querem contribuir mas o momento exige o momento é de exceção e o momento exige um esforço boa vontade e celeridade em nome do equilíbrio do sistema prisional catarinense fica aqui o meu pedido para que se puderem reconsiderar esse pedido de vista e nós possamos aprová-lo debater o projeto no plenário e aprovar ele no dia de amanhã em nome dessa situação que não foi criada por nós aqui na Assembleia mas que é uma situação que também está sob os nossos ombros enquanto deputados e deputadas de Santa Catarina como é que nós vamos explicar lá fora quando tiver que fechar um presídio desse por falta de pessoas que cuide dos apenados e nós porque e nós vamos ter que explicar isso porque até final do ano serão 200 pessoas que serão demitidas e esses presídios não terão condições de funcionar nas condições que funcionam hoje em função da lei 173 o governo não pode chamar mais ninguém se não estaria resolvido já então é uma situação de emergência peço aqui ao deputado João Amin ao deputado Sargento Lima entendo o direito de vocês mas faço um apelo para que reconsiderem se houve alguma falha no encaminhamento do projeto mas que reconsiderem dado a situação de emergência e a possibilidade de criar uma situação de calamidade pública no sistema prisional catarinense era isso presidente com a palavra o deputado Marcos Vieira eu fui eu fui mencionado depois deputado João Amin senhoras deputadas senhores deputados o governo do estado realmente é demoroso tem dado inequívocas demonstrações de que realmente é lento não trabalha dentro do previsto por que que digo isso? no início do ano o deputado Marcos Sopelsa aportou nesta casa uma proposta de emenda à constituição transformando os agentes penitenciários em policiais penais e naquela proposta de emenda à constituição ela detalhou item por item da função do então posto recém criado de polícia penal em construção do estado ou federal não se faz esse tipo de pormenorização de função pública chegou-se um acordo então nesta casa chegou-se a fazer um acordo nesta casa corroborado junto ao governo do estado no sentido de que se aprovasse a PEC transformando os agentes penitenciários em policiais penais mas que tão logo fosse possível aportaria na assembleia legislativa um projeto de lei complementar tratando exatamente do plano de cargos e salários da polícia penal de sede catarina fiz questão de frisar no início da minha fala de que o governo é lento e amoroso exatamente para dizer que demorou tanto demorou tanto que está chegando na undécima hora no final do ano e aí o governo causa esses problemas internos aqui na assembleia legislativa eu também deputado júlio garcia pretendia votar isso de forma normal mas ao folhear o projeto de lei ao verificar o projeto de lei nós observamos que lá está inserido a questão dos ACTs do sistema prisional de Santa Catarina e prazos tem que ser cumpridos se dia 1º de novembro nós não tivermos sancionado esse projeto de lei se esta casa aprovar 90 e poucos agentes prisionais estarão fora automaticamente não poderão ficar no sistema nem mais um dia nem mais uma hora estarão fora então por isso eu revejo a minha posição deputado Alcísio Sopels e rogo também os senhores deputados para que demos uma demonstração de segurança de Santa Catarina votando esse projeto para dar segurança à população de que nenhum agente prisional seja excluído do sistema mas também de outro lado existe ainda em vigor a lei complementar federal a 173 que proíbe novas nomeações a não ser em caso de substituição mas quero aqui dizer a vossas excelências de que no transcorrer desse ano todos os cargos do sistema prisional que eventualmente puderam ser substituídos o governo fez a devida nomeação hoje está completamente impossibilitado de fazê-lo e nós temos hoje então que dá essa demonstração de que realmente é imprescindível para a segurança do sistema prisional de Santa Catarina a votação urgente desse projeto de lei que é o PLC o 018 então eu rogo aos senhores deputados que façamos com que possamos ter vista coletiva até amanhã às 13 horas e fazer a deliberação final se aprova ou não na reunião conjunta de amanhã às 13 horas aqui no plenário palavra o deputado João Amin presidente eu concordo majoritariamente com todos os argumentos exarados aí pelo deputado Marcos Vieira e também pelo líder do governo mas usando uma expressão que o próprio líder do governo falou o bom senso me obriga a estudar esses quase 11 artigos eu estou em nome aí do presidente da associação do presidente da associação em nome dele eu peço que o regimento seja respeitado que os deputados não só eu deputado sargento Lima mas os deputados das três comissões tenham acesso ao ao projeto na íntegra são quase 100 artigos de emenda e isso na verdade as consequências graves além do além do as consequências além de um possível colapso são outras também tem outras consequências também muito graves não é dia primeiro é dia quatro deputado Marcos Vieira pelo que eu tenho de informação até o dia quatro nós temos sessões na quarta na quinta o presidente da Assembleia Legislativa já decretou que segunda-feira não é feriado todos nós podemos trabalhar na segunda-feira como todo cidadão normal também muitos já trabalhariam outros poderiam ser provocados a fazer isso e a gente tem tempo para esmiuçar para esmiuçar o projeto e não e não gerar consequências não só ao sistema prisional que esse é um dos argumentos mas todos os outros depois do estudo que nós fizermos muito obrigado presidente deputado sargento lima eu não vou discorrer aqui sobre a habilidade do governo em terceirizar problemas não vou mesmo falar sobre uma questão de a gente conseguir realmente fazer aquele nosso papel que não é de deixar claro para a população que nos assiste que esse não é um problema de 7 milhões de catarinenses é um problema do governo se houvesse realmente a intenção de ver que restasse isso hoje aprovado a gente estava falando somente sobre a renovação de contrato só somente sobre isso e que foi discutido isso fomos procurados uma dezena de vezes desde o começo do ano pela representação da classe que está ali fora está ali os três ali foram procurados diversas vezes levantando essa questão e deixar para a fogadilha para os 45 do segundo tempo aqui não é um problema de 7 milhões é um problema do governo problema que ele criou e como eu disse não vou discutir que é a habilidade dele de terceirizar o problema de trazer para dentro dessa casa um problema que não é nosso o problema é dele estamos falando sobre essa renovação há quase um ano e meio pois a gente sabia que o tempo ia chegar que a hora ia chegar então eu de verdade não eu não quero fazer aqui as vezes do cara que é sempre contrário a tudo mas é uma questão de consciência mesmo é robusto o projeto ele tem sim tem que ter tempo a ser analisado e eu vou cumprir o meu prazo regimental aqui presidente dessa comissão deputado Maurício Cudillac senhor presidente eu tenho acompanhado o debate desse assunto porque até é bem afeto a área da segurança pública e vejo ali tanto a união o presidente Ferdinando presidente da associação dos policiais penais e também o presidente da associação dos temporários eu vejo que não é um problema de governo é um problema de estado é um governo é um problema de Santa Catarina nós já estamos no limite no sistema prisional e nós vemos inclusive o desespero da possibilidade de ter que fechar algumas unidades prisionais então esse é um problema gravíssimo houve falha do governo houve demorou tudo bem mas nós estamos aqui para debater esses assuntos e encontrar soluções e vejo que em alguns pontos inclusive entre os temporários que para mim é uma força só pela segurança pública de Santa Catarina os temporários e os policiais penais às vezes surge alguma divergência mas até eles sabem da importância dessa união de esforços para manter o sistema prisional não ter risco de fechamento de nenhuma unidade e já que nós temos um déficit de mais de 6 mil vagas no sistema prisional então além de estar sobrecarregado temos um déficit muito grande então em homenagem ao trabalho difícil árduo perigoso para mim hoje o mais perigoso da segurança é você trabalhar cara a cara batendo cadeado abrindo soltando o marginal de alta periculosidade que olha para você dizendo eu sei onde você mora eu sei onde teu filho estuda então o sistema prisional hoje é sem dúvida o que mais oferece risco ao trabalhador então é claro que eu gostaria de que a gente desse essa tranquilidade e aprovasse o mais rápido possível esse projeto senhores deputados senhoras deputadas eu quero aqui fazer tecer alguns comentários até pela responsabilidade que todos nós e essa casa sempre prezou pela responsabilidade na condução dos atos sem absolutamente tirar o direito de cada um dos parlamentares em função da urgência que esse caso requer em função de que esse projeto está aqui desde o dia 28 e o relatório apresentado não houve nenhuma mudança deputado João Amin de artigos o projeto é original como veio do governo então todos os deputados quando um projeto entra na casa tem acesso se esse tema é de interessão dos deputados eles consequentemente vão verificar não é só quando ele é apresentado para votação que se vai estudar o projeto e em função do problema que foi criado até de repente por nós mesmos porque nós fomos cobrar do governo inclusive fizemos reunião com o secretariado de governo dizendo que nós não aceitávamos que esses projetos que tratam da questão dos servidores públicos viessem dessa forma como estava vindo para a Assembleia tanto é que parou e vai vir os demais projetos depois de concluir dos estudos então nós mesmos seguramos isso só que depois nos deparamos com esse item da renovação dos ACTs então sem prejuízo da avaliação dos parlamentares eu quero colocar aqui em votação a minha proposição de vista coletiva até amanhã os deputados que pediram o maior prazo pediria que pudesse se debruçar nesse tema e amanhã apresentar eventualmente até emendas ou relatório complementar mas que a gente cumpra se aprova ou não aprova é o plenário que vai decidir isso é a democracia mas de nós não nos esquivarmos de apreciarmos um tema que dentro do projeto de lei com toda a culpabilidade do governo que nos colocou nessa situação mas que nós não façamos disso um ato de responsabilidade dessa casa então eu queria colocar em votação a nossa sugestão de vistas coletivas até amanhã pela ordem deputado João esse seu requerimento ele não tem fundamento porque já não houve unanimidade para ser colocado esse projeto extra pauta na pauta de uma comissão que foi convocada há bastante tempo para tratar de um projeto não houve a unanimidade houve um requerimento que teve dois votos contrários em três comissões e agora sem querer ser a mãe de Iná sem querer prever o futuro provavelmente também vai ter apenas dois votos contrários acordo acordo para valer para ultrapassar regimento ultrapassar lei ultrapassar regra ou o que quer que seja para ultrapassar lei eu nunca fiz acordo para ultrapassar regra eu nunca fiz acordo mas para superar o regimento eu já fiz acordo tem que ser por unanimidade presidente esse projeto está cheio de jabuti está cheio de jabuti os próprios agentes sabem disso os próprios próprios agentes sabem disso isso que está sendo feito aqui hoje foi usado o nome do ministério público para ter consenso em parecer eu quero saber quando é que foi essa reunião que o ministério público participou para concordar com esse projeto aí estão usando o nome de tribunal ministério público a dar com rodo isso é absurdo não se pode colocar esse requerimento em votação não é regimental se o governo colocou o projeto aqui no dia 28 a gente está apreciando dois dias dois dias para dar um mês e aí vim aqui fazer um joguinho de cena falando mal do governo aqui falar mal do governo da desorganização do governo isso é jogo de cena isso é tirar estão querendo tirar o foco sobre dois aspectos um do sistema prisional tem um caos e esse é um argumento o outro argumento é culpar o governo e é tudo para tirar o foco dos jabutis que tem inseridos aí estão usando o nome de tribunal de contas estão usando o nome de ministério público e eu quero saber o local a data e a hora que os membros do ministério público tribunal de contas ou quem quer que seja tenha participado de um acordo para aprovar esse projeto porque o governo atrasou no pedido o governo está toda semana aqui na assembleia o governo está toda semana aqui e se esqueceu desse projeto o governo o presidente o governo está toda semana aqui e se esqueceu de pedir para votar esse projeto tem 30 33 deputados na base então eu me manifesto sou contra colocar o requerimento em discussão e a gente tem amanhã se for mesmo esse prazo até segunda feira deputado fabiano se me permite fez uma sugestão informal aqui quarta feira nós temos sessão normal quarta feira nós temos sessão normal quando o governo quer se aprova na assembleia o governo sanciona no mesmo dia não vai gerar caos nenhum não vai gerar caos nenhum mas mesmo assim eu não abro mão de uma regra regimental que eu tenho de pedir vista por duas semanas se houve esse descuido por não estar acompanhando o protocolo por não ter um assessor no protocolo da assembleia pra saber tudo que entra aqui nessa comissão quando o assunto não é orçamentário a gente tem chance de analisar e até de rever alguns erros que a gente mesmo comete senhor senhor presidente com a palavra do deputado Cobalchini apenas pra esclarecer quando eu falei no consenso entre os poderes foi em relação ao projeto da reforma da previdência complementar a construção do item 10 e 11 e não deste não deste e também nesse momento não cabe se a culpa é desse ou daquele é um projeto de interesse de estado eu recebi o projeto pra relatar ontem quando alertados fomos dessas dessas datas não estou aqui não estou reclamando de absolutamente nada trabalhei cumpri o meu papel em nome dessas três comissões confesso que foi exaustivo cento e tantos artigos mas estou aqui para cumprir missões e dizer eu não tratei com o ministério público não falei com o tribunal de justiça não falei com o tribunal de contas sim em relação ao projeto da da previdência complementar sim houve um consenso entre os quatro poderes e deixei isso claro em relação a este projeto da polícia penitenciária é o projeto original que nós fizemos o relatório o nosso parecer e o nosso voto senhor presidente deputado Vonley Weber queria fazer umas colocações dizer de que da forma como falou o deputado Cobalchini quando o do problema chega e bate na nossa porta nós não podemos fugir dele tem que se debruçar tem que se empenhar o problema está aí e o problema não é desta casa diretamente o problema é o que vai ser instalado dentro da sociedade catarinense é o caos na segurança pública então logo nós temos a nossa família tem nossas criancinhas tem o catarinense ali na rua e a nossa decisão aqui hoje independente do prazo e tal mas o prazo ainda temos mesmo que enforcado mesmo que de última hora mas como eu sempre digo quando nós vamos ao banco ele fecha às 15 horas em algum lugar às 16 horas ele não fechou ainda ele ainda não fechou o jogo ainda não está batido ainda podemos mexer as cartas e ainda temos tempo agora esse tempo ele está se esgotando o que nós não podemos no meu entendimento e aqui eu peço encarecidamente independente de direito de regimento e tal a sociedade catarinense a partir do dia primeiro vai estar sofrendo as consequências da nossa decisão aqui e nada aqui nesta casa que se faz é vitalício porque nos dá o direito e a oportunidade de rediscutir e discutir isso posteriormente se erramos se tem jabuti se tem não sei mas nada é vitalício nada é vitalício nós temos condições sim de continuar discutindo isso e aqui a gente vê frequentemente leis sendo revogadas e sendo substituídas os tempos são outros é modernidade é momento uma situação momento é outro e nós temos aqui nesta casa a oportunidade de discutir tem um governo que tem responsabilidade se porventura algo aqui não funcionar através da decisão dos projetos que aquele mandar ele tem a responsabilidade de rever e mandar outros projetos mas o prazo está se encerrando então só queria deixar isso registrado dizendo o que a partir do dia 1º nós não podemos colocar o Santa Catarina em risco então 4 o presidente da associação confirma dia 4 não é dia 1º que seja dia 4 o tempo está em cima do laço então então eu penso que nós temos que olhar com muita responsabilidade esse tempo que está em cima do laço o banco não fechou o jogo não terminou mas não adianta nós agora falar em regime interno nosso quando que ali na frente cumprimos o regime mas a nossa segurança do estado foi colocada em risco em cheque mate então deixo aqui só a minha colaboração e o pedido nesse momento como já se falou aqui em bom senso tudo bem não vamos discutir aqui direito de um ou de outro mas do bom senso o catarinense nessa hora não pode passar por esse momento por uma questão de nós simplesmente aqui entender que o regimento está sendo atropelado era isso senhor presidente deputado José Milton eu posso falar deputado José Milton depois deputada Paulinho eu já fiz uso da palavra mas reforço aqui as palavras do deputado Volney Weber que o projeto pode ser emendado mais ali na frente criar uma nova lei eu queria só citar que as duas associações que aqui estão deputado Milton elas são favoráveis para que se vote o projeto até amanhã e que dia 4 é o prazo que já 88 pessoas encerram o contrato serão desligadas como segunda-feira é feriado em função do dia 28 que foi transportado nós não temos mais tempo nós voltamos até quinta-feira ou nós vamos ter essa situação dos contratos rompidos e criar uma situação de causa aí no sistema prisional que vamos falar a verdade já falta gente já falta gente nós temos hoje carências de vaga no sistema prisional nós temos hoje presídios construídos e que não estão sendo ocupados por falta de funcionários e temos o sistema judiciário com uma grande gama de pessoas para lá serem conduzidos então queria fazer um apelo mais uma vez para que pudéssemos votar esse projeto no dia de amanhã dando vista dá um tempo para nós apresentar emendas aqueles que assim entenderem importante de hoje até amanhã dá para apresentar emenda não é a primeira vez que a Assembleia faz isso mas esse projeto ele é uma situação de emergência e eu queria pedir aqui para que votássemos o requerimento feito pelo deputado Milton e amanhã levássemos esse projeto novamente para votação aqui nas comissões apreciando emendas que ali estiverem e a tarde levar para o plenário criando aí uma questão de segurança institucional para o sistema prisional catarinense nós não pudemos passar essa mensagem para a sociedade catarinense que deixamos de votar um projeto de nos esforçar para estudar ele durante um dia e daqui mais alguns dias vendo presos tendo que ser dispensados presídios sendo fechados porque nós não nos esforçamos o suficiente para estudar um projeto em 24 horas e votar ele na comissão e no plenário essa casa é uma casa que trabalha muito cada deputado aqui trabalha média 12 horas por dia nós temos eu entendo que nós temos sim essas condições e quero aqui pedir para que votamos o requerimento do deputado Milton e que levamos ele a plenário amanhã já que o plenário aqui é soberano e com emendas ou sem emendas a gente passe o estatuto da polícia penal aprove ele se tiver que haver alguma correção temos aí até o final do mandato para fazer as correções necessárias então era isso só pedir mais uma vez para que votamos o requerimento e que esse projeto possa ser aprovado até o dia de amanhã para que seja publicado e que em torno de 91 agentes prisionais temporários possam continuar trabalhando a partir do dia 4 com a palavra a deputada Paulinha se me permite senhor presidente olha eu não posso eu estava acompanhando a discussão e evidentemente que me senti muito contemplada pela fala de muitos colegas mas eu não pude deixar também de trazer a minha opinião não sei se eu às vezes penso que não represento grande coisa nessa casa por ser uma deputada de expulsa do seu partido sem representação coletiva de grupo e tudo mais mas eu na minha na minha limitação senhor presidente eu procuro sempre que sou chamada a responsabilidade nessa casa da minha máxima colaboração quando a gente coloca o nome da gente à disposição de uma comissão para partilhar com os colegas a análise dos projetos é evidente que a gente tem o regramento regimental que organiza nossa casa mas tem uma outra condição que a gente não pode esquecer que está acima do regimento no meu ponto de vista é o interesse público nós estamos aqui cada um de nós 40 parlamentares pela sociedade catarinense em alguns momentos a responsabilidade tem que ser maior que a vontade e isso precisa ser dito aqui com todo o respeito e carinho do mundo que eu tenho pelos dois parlamentares que colocam o pedido de vista e de modo algum subtraindo o direito que lhes compete mas eu também quero fazer esse apelo assim não pela condição de aqui não se trata de quem é mais governo menos governo pessoal nós temos em Santa Catarina um sistema prisional que honra o nosso estado secretário Leandro Soares Lima merece toda a nossa confiança e todas as nossas homenagens pelo que ele tem construído ao longo desses anos o projeto chegou aqui na casa eu não consigo enxergar eu não consigo a minha limitação e aí não é a deputada Paulinha que está falando a Paulinha pessoa cidadã entende eu não consigo imaginar qual é a dificuldade que cada um de nós vai ter de estudar um pouco mais porque todos nós como o deputado Milton falou José Milton falou todos nós trabalhamos uma montoeira não tem deputado que trabalha menos que 12 horas por dia qual é o problema de a gente estudar um pouco mais essa matéria e amanhã chegar para os colegas e dizer pessoal isso aqui eu acho que pode melhorar eu quero colocar uma emenda aqui mas porque é que a gente não pode acolher o requerimento do deputado Milton Albus hoje e votar isso aí eu não consigo a sociedade precisa de respostas e quando a gente precisa ser rápido a gente tem que ser quando dá para a gente seguir a regra regimental ótimo mas tem tem ocasiões em que as situações das urgências das ruas elas se põem na nossa frente e nós não podemos por uma questão de capricho ou de vontade ou até mesmo de direito dizer não agora eu não quero assim vai ser assim que é do meu jeito e pronto existem interesses maiores do que os nossos para ser colocados na mesa isso independente de de a gente está mais para cá ou mais para lá e eu vou dizer para vocês essa é uma casa coletiva a gente precisa trabalhar junto quando é chamado por isso independente das nossas posições políticas de ser a favor ou contra o governo eu acho que isso nesse caso pontual não tem nada a ver tem a ver com a segurança das pessoas e com um sistema que não tem nenhum motivo para exigir de nós desconfiança ao contrário o sistema prisional nos seus processos licitatórios trouxe mais de 300 milhões de economia para o estado de Santa Catarina pela sua lisura pela sua retidão e nós não podemos agora simplesmente por uma questão de capricho no meu ponto de vista dar as costas a isso eu reitero que acompanho os colegas nessa posição e me coloco à disposição sim para estudar essa matéria de hoje para amanhã no meu ver eu entendo que a gente deve apreciar o requerimento do deputado Milton Locos para a gente finalizar foi bom ouvir todos os deputados eu gostaria de saber se tem mais algum deputado ou deputada nas comissões que é contrário a nossa proposição de vista coletiva até o dia de amanhã nós temos o voto do deputado João Amin na CCJ o voto do deputado Sargento Lima na comissão de trabalho e na comissão de finanças e os demais concordam que a gente possa apreciar a matéria amanhã presidente Marços Machado eu voto com deputado Sargento Lima e deputado Amin ok temos três deputado três votos presidente também eu voto com deputado João Amin e deputado Sargento Lima quatro votos eu senhor presidente não são quatro votos total por comissão na comissão de finanças nós temos sete votos favoráveis e dois votos contrários eu solicito votação nominal por comissão porque tem que ter verificação de quórum aqui eu confesso que eu não sabia por exemplo que o Marços e o Bruno quando o senhor cada um dos presidentes chamou os presentes eu não vi se eles responderam que estavam presentes ou não responderam sim então vamos fazer votação nominal por vamos fazer a votação nominal atendendo o pedido deputado João Amin começamos então pela comissão de construção e justiça mas antes o requerimento tem que ser discutido o que está escrito no requerimento o que nós estávamos fazendo nós não fizemos requerimento nós estávamos em discussão da matéria pelo contrário eu fiz uma sugestão eu fiz a sugestão da vista coletiva em função da urgência e vossa excelência o deputado sargento Lima pediram vistas em gabinete e também a vista é em gabinete só que não é por duas semanas ela é até amanhã não muda nada ser até quarta da semana que vem deputado João Amin o que o senhor pode fazer até amanhã o senhor pode fazer até quarta que vem isso é a sua opinião isso é uma opinião não é a posição do presidente isso é uma fala de opinião não é uma fala de presidente e se ele vai à discussão eu tenho que discussão eu quero discutir eu pedi um pela ordem antes do requerimento ser discutido ou não se o senhor não tem memória eu estou lhe refrescando a memória e eu estou usando o regimento e eu vou discutir o tempo que eu quiser esse requerimento aberto para vossa excelência discutir agora que está a discussão e as outras falas o que que era era discussão na matéria não era um requerimento eu não fiz um requerimento eu pedi pela ordem eu não fiz um requerimento eu abri a discussão o requerimento não havia sido colocado em discussão ainda Milton Orlhos te acalma e só faz uma um refresco de memória eu estou bem calmo eu também estou o requerimento ainda não foi colocado em discussão para ser colocado em discussão eu estou pedindo verificação de quórum das comissões antes dele ser colocado é o momento que eu tenho eu não posso pedir verificação de quórum na hora que tivesse sido sendo coletados os votos nominais o que nós fizemos até agora foi discutir mas eu vou mas eu vou atender o teve uma moção semana passada que foi interrompida interrompida no meio da votação porque não havia quórum é a mesma regra nós vamos fazer comissão de condições de justiça deputado Milton Alves presente deputado Moacir Sopelsa presente deputado Gessé Lopes presente presente deputado Fabiano Dalluz presente deputado João Amin presente deputado José Milton Schaefer presente deputado Maurício Scudillac presente deputada Paulinha presente e deputado Valdir Cobalchini presente 100% de quórum na comissão de condições de justiça palavra deputado Marcos Vieira senhor presidente vou fazer a chamada na comissão de finanças e tributação deputado Marcos Vieira presente deputado Luciano Carminati presente deputado Bruno Souza presente deputado Coronel Mocelin presente deputado Jerry Comper presente deputado Júlio Garcia presente deputado Marlene Fingler presente deputado Sargento Lima presente deputado Silvio Deve presente 100% de presença deputado Volnair Weber da mesma forma vou fazer a verificação de quórum na comissão de trabalho administração e serviço público deputado Volnair Weber presente deputado Sargento Lima presente deputado Fabiano Dalluz presente deputado Jair Mioto deputado Júlio Garcia presente deputado Júlio Garcia presente deputado Márcio Machado presente deputado Márcio Sopelsa presente deputado Nazareno Martins presente deputada Paulinha presente então temos quórum com ausência deputado Jair Mioto aberta a discussão deputado Júlio como eu pedi vista do projeto a gente tem uma comissão na sequência eu não vou discutir esse requerimento e vou manter o meu pedido de vista em consenso com os dois presidentes das demais comissões aqui nós vamos colocar em votação o nosso posicionamento inicial de vistas coletivas sem impedimento de nenhum parlamentar de apreciar e inclusive com o direito de apresentar o seu voto vista até amanhã às 13 horas quando faremos a nova reunião em votação a matérias concordo pelo menos como se encontra os contrários que se manifestem temos ainda Márcio Machado eu também presidente Bruno Souza João Amin e Sargento Lima com os votos contrários aprovado e pedindo a compreensão de todos e que amanhã a gente possa apreciar essa matéria no âmbito da comissão de condições de justiça declaro encerrada a reunião conjunta e passa a palavra ao deputado Marcos convocando outra para amanhã às 13 horas senhor presidente mais nada a deliberar eu dou por encerrada a presidente de reunião ficando convocada a comissão de finanças para realizar reunião conjunta com a trabalho de CCJ às 13 horas no plenário da mesma forma a comissão de trabalho não havendo mais nada a tratar declaro encerrado e convocando a outra reunião conjunta para o dia de amanhã às 13 horas no plenário um abraço eu gostaria de consultar os membros da comissão de condição e justiça que são todos presentes se nós podemos dar início a nossa sessão ordinária ou qual é a opinião de vossas excelências de acordo vamos e aí e aí e aí e aí